Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com, tudo bom com vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, vídeo simples e curto, vamos falar sobre o que ó, colorido Rodrigo, o que é isso aí? Filamento de impressora 3D, eu sei que tem muita gente que não é fã, que não é fã de impressão 3D ainda, mas aqui no canal Eletrônica para Todos, muitos também já são fãs. Ó, vejam, e o que eu vou falar hoje? Vou falar uma coisa simples, por que eu estou gravando esse vídeo pessoal? A diretora aí se dispôs a filmar aqui ó, o Rodrigo, pelo seguinte, porque foram três e-mails seguidos de, Rodrigo, qual filamento utiliza? Qual filamento utiliza? Qual filamento utiliza? Pessoal, ó, o seguinte, aqui a gente tem filamentos de, parece amostra grátis, mas não foi amostra grátis, tá? De várias coisas diferentes, filamentos de uma empresa. E eu vou falar hoje pra vocês sobre quatro empresas de filamentos de impressora 3D no Brasil, que eu falo ó, thumbs up, dedo pra cima, ok, bacana. Bom, vou começar, pra facilitar, vou começar por essa empresa aqui pessoal ó, vejam, GT Max 3D. Poxa, Rodrigo, mas peraí, será que a GT Max não fabrica impressora também? É isso aí. Mas pessoal, os filamentos da GT Max são nota 10. principalmente quando você adquirir uma impressora GT Max ou não, mas a tua impressora é fechada. Peraí, Rodrigo, como assim fechada? Bom, a impressora que tem aquela caixa, né, de acrílico, de MDF e blá blá blá, e que você pode imprimir ABS. Esse aqui é um filamento ABS, do tipo ó, tá aqui ó, MG94 da GT Max, tá? Bom, pessoal, é um filamento de alta qualidade, muito boa qualidade. Rodrigo, tu pode falar algum contra sobre esse filamento? Sobre o filamento da GT Max eu não posso falar, mas sobre o ABS em si, tá? Pra quem conhece sabe que a controle remoto do ar condicionado da televisão é fabricado em plástico ABS, tá pessoal? Mesmo tipo de plástico, tá? O tipo de impressão é distinto, mas o que acontece? É um plástico que absorve muita umidade, bastante. A gente tá em Manaus, Amazonas. Aqui, pessoal, a umidade do ar é 90%. Então é um plástico que tem que tá o tempo inteiro vedado, lacrado, fechado, com... Vou dizer pra vocês, melhor, vou mostrar aqui, ó. Ó, vejam vocês, silica gel. Junto, pra poder reter a umidade do filamento. Mas, Rodrigo, tu recomenda aí o GT Max? O que mais, pessoal? Bom, eu vou falar de quatro tipos de filamento hoje pra você, não. Quatro tipos não, quatro marcas. E falo... Ah, mas Rodrigo, tu falou do ABS. E o PLA da GT Max? Eu não vou falar, porque eu não testei. Mas e aí, tu confia na qualidade de GT Max? Sim! Ok? Beleza. Então vamos lá. Pra esse aqui, ó. 3D fila. 3D fila. Tá aqui. A gente tem um... Diretora, tá pegando aí um PETG? Dá pra filmar? Pessoal, é um filamento PETG. PETG é como se fosse uma garrafa PET. Tipo, a garrafa de Coca-Cola de 2 litros aí, blá, blá, blá. É feita nesse tipo de filamento. Olha aí, diretor, a cor que é isso aqui. E olha como a PETG... Olha como a 3D fila mandou, pessoal. Totalmente vedado. Tá? Vedadíssimo isso aqui. Ó. Essa marca é top. Ah, mas tem gente aí que falou que 3D fila não sei o que, não sei o que. Pessoal, inclusive aqui o pessoal do Norte. Manaus. Pará. Ou seja, Amazonas, Pará, Belém e outros lugares do próprio Pará. Ah, essa marca tem falha. Ah, isso aí não serviu. Pessoal, estão mentindo? Não, não vou dizer isso. Mas vou dizer pra vocês o seguinte. 3D fila é sinônimo de qualidade. Mas, Rodrigo, você tá defendendo a marca. Não, não tô, não. Tô falando simplesmente por quê? Bom, a diretora pode pegar. Diretora, dá pra dar um play aqui, ó. Tá pegando aqui em cima? Várias peças impressas em PLA 3D fila. Várias cores. Tem de Angry Bird, a índio, a Groot. Pessoal, a parada, o filamento da 3D fila é muito bom. O Rodrigo tá ganhando algum dinheiro dos caras. Eu tô ganhando nada não, pessoal. Só que eu falo o seguinte. Muitas pessoas que ainda não se acostumaram com a impressão 3D falam mal. É mais fácil eu falar mal do que dizer assim. Olha, a verdade é o seguinte. Eu não sei imprimir direito. Sabe qual é a diferença de historinha pra história? A historinha é. Bom, essa marca não foi muito boa porque saiu uma peça ruim. Mas a história é. Bom, essa marca não foi muito boa. Sabe por quê? Porque eu não sei configurar muito bem a minha impressora ainda. Ponto. Se liga aí. O que mais? Vou mostrar pra vocês. Mais uma vez aqui, ó. A GT Max, que manda sempre na caixinha. O diretor tá pegando aí? Beleza, ó. Alta qualidade. E temos também, ó. Uma ótima marca aqui, ó. Olha aí, pessoal. 3D Lab. Tá? Apesar do pessoal dessa empresa aqui, ó. Ih, entrei em contato no Face, no YouTube, no e-mail, no Instagram, no WhatsApp. É difícil esse pessoal aqui falar contigo. É bem difícil. Tô falando experiência própria. É a minha experiência. Se tem outros aí que tem uma ótima experiência, comenta aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Comenta aí. Fala, ó, Rodrigo. Fala com o João das Cove lá na 3D Lab que você vai conseguir resolver ou esclarecer qual é a temperatura do bico e da mesa que tu tem que utilizar no filamento deles. E eu não consegui até hoje. Mas tá aí, ó. Recomendo também. 3D Lab, ó. Diretor, mostra aí. E esse aqui, ó, é um TPU. É flex. Mostra aí, diretor. Esse aqui é um filamento flexível, pessoal. Ó, pra vocês verem. Flexível. Beleza. Bom, e pra fechar agora, pra gente não tomar mais tempo, deixa só eu fechar aqui melhor. É isso aí, diretora. Vamos para o filamento da Print Alot, que é excelente, pessoal. Ó, filamento da Print Alot. Tá aqui, ó. Os caras mandam um folder super bacana. Vejam vocês, ó. Até a temperatura do filamento deles, ó. Agradeço aí ao Bruno, que é o CEO dessa fábrica. É uma fábrica argentina. E ele trabalha aqui no Brasil. E eu recomendo. Pessoal, filamento de alta qualidade. Excelente filamento. Cara, ah, Rodrigo, a indústria argentina. Cuidado, hein. A indústria argentina, já trabalhei por lá. Mas, ó, é tão top quanto a brasileira, se não melhor em várias áreas, ok? Print Alot, ó. Tá aí. E é isso. Bom, quero mostrar pra vocês o final, que vai ser o último filamento que eu tenho aqui. Que é um que falam muito, 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 muito bem. Tá, pessoal? Mas, olha. É a 3D Prime. Vou botar pra imprimir com esse cara. Ainda não testei. Bom, tem gente que diz muito, muito bem. Tem gente que diz mais ou menos mal. Mas, tá aí, ó. 3D Prime. E é um filamento bacana, ó. Vem na... Vem... Perdão. Caiu aqui. Vem na caixa de papelão. E, ó, vejam. Tô abrindo aqui a caixa na frente de vocês. E tá aqui, ó. Olha aí. Não é um saco vedado esse aqui. Mas, a verdade é, tem um ziplock e por dentro tem um saco vedado sim. Ok? Vejam vocês. Duas cores, Rodrigo. Olha o que que acontece, pessoal. Diretora, consegue mostrar? É um filamento degradê. Começa em vermelho e termina em roxo. Tá vendo aí? A caixa não para de cair. Beleza? Tá aqui, ó. 3D Prime. Cadê? Vamos ver qual era esse filamento. Mas, promete, né? Bom, pessoal. Vou guardá-lo novamente, porque a gente já vai utilizar. E, num próximo vídeo, eu vou mostrar como substituir o filamento da tua impressora 3D. Qual? Tem várias impressora 3D. Vou mostrar o tipo aberto. Tipo a Ender 3. É uma impressora aberta que aceita ABS, PETG, blá, blá, blá. Tá? E como substituir da melhor forma possível para evitar o desgaste da tua extrusora. E isso, mais isso, mais aquilo. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Os filamentos terminam com 3D Prime. Recomendo. 3D Fila. 3D Lab. Print a lote. E 3D Prime, falta eu testar. Mas, para o pessoal que está chegando aí na impressão 3D. Não recomendo entrar no Mercado Livre. Olha, caindo aí de novo, ó. Não entre no Mercado Livre e fala. Filamento 3D mais barato. Ah, vou comprar. Não compre. Compre primeiro aquele que você sabe ou aprende como imprimir. Depois que você tiver uma noção de como imprimir e tirar proveito da sua impressora 3D. Aí você compra. Fora isso, evita o desgaste. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.